Agradecer à Sociedade Portuguesa de Autores por este prémio. Estou obviamente feliz deste reconhecimento. É sempre muito bom quando trabalhamos e o nosso trabalho é reconhecido. Quero sobretudo para quem, se calhar muitos de vós, não viram esta reportagem ainda, mas era bom que vissem, não por ser minha e por ter sido premiada, mas porque a mensagem que esta reportagem nos traz a todos é uma mensagem de vida numa altura da morte. Portanto, eu agradeço também aos profissionais de saúde que trabalham na área dos cuidados paliativos, na fase terminal das nossas vidas, que conseguiram expressar aquilo que, se calhar todos nós, provavelmente podemos vir a sentir na altura da partida, aquilo que não conseguimos resolver durante a vida. E não conseguimos partir sem ter isso resolvido. E isso resolvido é o quê? É agradecer, é amar, é perdoar, é estarmos com aqueles que amamos, é deixar os conflitos para trás. E estes profissionais de saúde, o que me disseram, o que disseram também ao meu colega, aqui está, o Paulo Jorge, o que nos disseram foi, se não resolvermos estes problemas durante a vida, as pessoas não partem em paz. Portanto, é uma reportagem que acho que merece ser vista por todos nós. Obrigada. 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 Obrigado.